Calma, calma, calma Calma, calma, calma 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 É que enquanto vocês me veem como monstro eu vou continuar rodando essa equiprada Ai, 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 ai Tão terá que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar, para de chorar Rapaz, pior que você quer falar de navio Então é melhor não se afogar Sem mar de hype, toma uma dose Oxi, seu mar de hype tá tipo o Rio Doce E os MC do seu lado estão te perguntando Peixe morre pela boca e vacilão pelo nariz Sininho tocou o sino, Dudu fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mano, só que se acusão O sino da imortalidade eu virei o saltitão Isso que cê não pega, isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce, aqui fica bacana Gosta do Rio Doce, vive na Rua da Lama É complicado Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça com os amigos azuis Eu sou o Trapzá Eu nem perdoe o Trapzá Eu me perdoe uma dose Eu mando umas rimas e Tá ligado, mano, que isso não é o Dimas Só que na batalha eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada aqui no canal do Dimas Não é forjada, os amigos chama Quem é que se lembra do Gael passando vergonha Na Rua da Lama Se achando estourando igual Coquitel Molotov Sabe, na batalha, mano, eu vou ter que te explicar A nossa diferença, mano, que essa aqui é batida Não é Coquitel Molotov de fogo, seu esquadrão suicida Eu sou clichê, olha a minha avança no meu kit Eu uso raique de brinde, eu bebo calpíce Eu sou... Minha mãe me deu o aparelho Eu virei todo o maluco Eu aqui, isso aqui, quem tem nem kit Você só bebe escola e no fundo eu vou papo um beat É meio publicado, mano, essa aqui é a plateia Então filho do seu beat que eu preocupo com a minha ideia É mais do que depressão, tipo depressão Sabe que depois da batalha a sua falha não é cheira no banheiro Parou que esse é roleplay, dá pra derrota Vai pra dar replay, tem que acontecer primeiro Foi barco incapaz, desmente no instinto Mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer Tá bom, antes de ser favorito Só mentira, eu fui favoritado Repuíte, não segui, não segui disso E é por isso que agora não vai tomar dores Você não serve pra ser MC, vira bloguense Chora na sua derrota, lá para os seus seguidores Então, volta pra câmera Volta para o voto que o voto não soubeu Então, volta pra câmera Meu foco é no hip-hop, mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz, então faz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiro O meu zagueiro derruba seu time inteiro E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão, é pacto de sangue Aqui a cada um possui irmão E ser pacto de gangue Tira o pato do lado igual Buds e Grips Pois o doutor dominando, mano Todos os beats Vou acabar de ser valente, seus kits Mas você não é um credito Te bota no peito igual bitch Então, só volta pra esse beat O beat que sabe, mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje sempre eu acordei com a chute de vencer Igualzinho a beat no beat com o emicida Sabe que agora eu faço beat e mando não é projeira Fazendo em emicida, cê lembra do rachite Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira Agora clama, sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na cama Eu dominei essa desgrama Depois da derrota cê não chora Amigão, me banca e anda Guru, mas não do amor em cima do beat Eu sou maluco no pedaço Melhor do que o Louis Smith Ou tipo Jaden E agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap É o Icon E do tipo Acon Conno de Minas e Rimas Matando esse cara que não traz a bar Prima, mas cê ainda tá no primário Otário, já passei sem muito tempo Fazendo free depois do itinerário Mas eu provo que o hip hop realmente é o seu caminho Tu não é maluco no pedaço Mas mas menino maluquinho Aê, mas tudo faz o que pra mim Cê é só um sequela Mas cê pelo CDB Com a cabeça na panela Aê, você não é isso Tudo mano, uma coisa Tenho o que te dizer rapá Você já pode se apresentar Mal satisfação Agora cê já pode me atacar Falando do passado Que faço e agora Cê tá louco Tudo né Isso tudo Eu sou estudi Mais um pouco Panela na cabeça Tô sempre pitando ideia Mas cê sabe que agora eu canto Que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Aê, você sabe que na frente eu acendero Você é tudo negativo Meu coração é baixo de zero Vai tudo dar certo Pode falar meu aliado Mas a positividade no Brasil Onde tudo sempre tá errado Então cê tem que aprender Eu não espero Tudo do flow negativo Eu rimando te congelo Mas sabe que você falar que tá na ativa Felicidade ou tristeza É tudo uma perspectiva Aê, você não é isso Pode ser um impacto Só tem esperança Só que nunca vai achar Tudo perspectiva E ter um barça de um cuzão Mas não tem ponto de vista Numa terra onde ninguém passa visão Aê, você e a Alicia Toma no chute Tá tudo sério Mas sabe parceiro nesse beat Que eu tô bem Você quer passar visão Com a lupa do canto Nós é mais pra cima Tipo Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei, não tem bosta nessa casa Não tem mares Sem prédio É um tédio Porque eu tudo tava cansado dessa porra Eu que movimenta Eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder Você é um boneco Soja, você não entende É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soja Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz Eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assistiu todo Eu fui infinito e avante Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui O poeta morto Sabe por que eu tenho flor e conteúdo Porque eu sou bem melhor do que os otários Tá na zona de conforto MC com pensamento Um pequeno me estressa Pois fala pra caralho Diz Se também você não tem conteúdo Você só fala peça Fala pra uma peça Nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esses otários Tão falando pra caralho Eu sou o L Cavalo, então espera a minha vez É por isso que eu faço o que eu faço É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu tô em batalha E sabe o quanto eu te escutei Eu te vi lá Na hora de evoluir Eu me evoluí Eu quero ver você me pegar Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sai! Sabe por que você quer chegar no meu nível Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá Guerra pra mim é indiferente Então seja mais compresente Que você pode tirar o que eu tô Não entra na minha mente Essa minha mente é Tipo uma armadilha Por isso que eu faço isso Por mim e pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pra você Gente Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixem nos comentários qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal E meu solo HD Rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou